Ah, que livro saboroso, que prova deliciosa, cada palavra parece nutritiva, quanto tempero nessa literatura. Aí você pensou, tô tendo um déjà-vu, já vi esse início. Sim, já vi o cara, mas aquele início não era sobre esse livro aqui. Eu jamais falaria aqui sobre o novo livro de Eduardo Bueno, textos contraculturais, crônicas, anacrônicas e outras viagens, eu não usaria esse canal pra fazer propaganda de mim mesmo. E o seguinte, nem repetiria uma abertura se ela não tivesse ligada a outra história. Você já viu aqui o episódio do Hans Staden e o seu fabuloso livro, mas você não viu a história do LIVRO em si, do LIVRO em si. E é isso que faremos agora, a história do LIVRO do Hans Staden. DEUS ME LIVRE, DEUS ME LIVRE, TOMARA QUE EU NÃO SEJA OBRIGADO A LER ESSE LIVRO. Ah, obrigado a ler livro, né. As pessoas são obrigadas a ler livro. Uma vez eu tava andando na Prada do Rosa, em Santa Catarina, e veio vindo, nem ia falar isso, mas é que me lembrei agora, de improviso, veio vindo uma mina até que bem interessante, e tal. Ela olhou pra mim e disse assim, tu é o fulano de tal? Eu disse, sim, sou eu. Eu fui obrigado a ler o teu livro no colégio. O problema é teu, cara. Aliás, é uma benção de ser obrigado a ler um livro meu, né. Mas mais benção ainda, cara, é você ser obrigado ou então ler esse livro espetacular. O LIVRO do Hans Staden. Eu já contei aqui, num episódio anterior, não sei quando ele foi ao ar, a história do Hans Staden. Mas tu precisa ver a história do livro, cara. Hans Staden veio pro Brasil duas vezes, tanto é que o livro se chama Duas Viagens ao Brasil, veio em 1548, ficou até 49, voltou em 1550 e ficou até 1556. E aí, cara, em 1557, mais especificamente na terça-feira de carnaval de 1557, em Marburg, na Alemanha, foi lançado o livro dele. Porque sabe o que que acontecia? Muitos caras letrados, muitos escritores de aluguel, esses jornalistas que já estavam perdendo a imprensa... Você sabe, a imprensa acabou, né cara, a imprensa acabou por causa do Facebook, do WhatsApp, a gente não precisa mais de imprensa. Então aqueles caras ficaram desempregados, justamente na terra onde havia sido enfrentada a imprensa, não é? É ali na Alemanha que o Gutenberg inventou os tipos móveis, né. Em 1454, o grande Gutenberg criou os tipos móveis e por isso foi inventada a imprensa. E aí um monte de livros de pessoas que retornavam do Novo Mundo passaram a vender bastante. O primeiro deles, cê sabe, é o Américo Vespúcio. Eu já falei aqui, ele escreveu um livro chamado Novo Mundo, que é um livro que batizou a América e que se passa no Brasil. Só que esse foi escrito por ele próprio. A maior parte dos marinheiros que voltavam, os marujos que voltavam no Novo Mundo eram analfabetos. Então ficavam os caras ali tipo o Eduardo Bueno, o Daniel Defoe e o cara desembarcava e o cara perguntava, e aí, viveu muitas aventuras lá? E o cara dizia, sim. Daí o cara dizia, me conta que eu vou escrever. E foi isso que aconteceu com o Hans Staden, cara. O Hans Staden não era analfabeto de pai e mãe, mas não era um letrado e ele resolveu, voltando dessa história incrível, dessa história inacreditável que você já viu, não vai cair no Enense, não viu, para agora, nesse momento, esse episódio, vai lá no episódio do Hans Staden, vê os 24 deliciosos minutos do Hans Staden e agora volta pra esse ponto aqui e começa a ver a história do livro do Hans Staden. E ele desembarca de volta à Alemanha, finalmente, em 1556, e resolve escrever o seu relato, auditar o seu relato. E um cara chamado Dr. Johan, como era o nome mesmo, um cara, Dryander, Johan Dryander, que era, vou aqui, vou ter que ler o que que ele era, ele era catedrático da universidade de não sei da onde, o que que ele era, o que que ele era, ele era catedrático de uma universidade lá, depois eu vejo, aparece aqui, não interessa, não achei aqui agora, mas ele estudava matemática, estudava cosmologia e ele, como ele próprio diz, ele apenas editou, corrigiu e aperfeiçoou, quando necessário, um relato original do Hans Staden, mas que talvez tenha sido um relato verbal. O fato é que em 1557 o livro foi lançado. Sabe qual era o título do livro, cara? Sabe qual era o título do livro, o título com o qual ele chegou às livrarias? Claro que não era livrarias, esses livros eram distribuídos, eram vendidos por vendedores ambulantes. O livro se chamava História Verídica e descrição de uma terra de selvagens nus e cruéis, comedores de seres humanos, situada no novo mundo da América, desconhecido antes e depois de Jesus Cristo e desconhecido aqui nas terras de Hessen, até dois anos atrás, visto que Hans Staden, de Holmberg, em Hessen, o conheceu por experiência própria e agora publica esse livro com as suas impressões. Hahahaha, esse é o título do livro, tá aqui ó, tá aqui o frontspice, tá aqui a capa original do livro, cujo título era esse, naquela época os livros realmente tinham esses títulos tão caudalosos quanto um episódio de um Não Vai Cair no Enem. E o livro bombou, cara, porque o livro faz a primeira e a mais precisa, a mais miniciosa descrição do banquete antropofágico, gente comendo gente. Sempre pega bem, né, olha ali, gente comendo gente. E aí, cara, as pessoas começaram a ler, a ler, a ler. E em 1558 o livro já saiu em holandês, em 1559 ele saiu em latim, em 1560 ele saiu em flamenco, né, que é meio belga, meio holandês, e depois foi publicado na Inglaterra, foi publicado na França, virou um best-seller. E teve várias edições piratas, teve várias cópias que o Hans Stade e o Dr. Drylander aí não receberam dinheiro nenhum. Cara, e as pessoas liam assim de boca, aliás, alguns até salivando, né, quando descreviam o banquete antropofágico. E o livro, além de fazer muito sucesso, ainda fez um sucesso popular e teve uma grande fortuna crítica, porque os historiadores da época leram e perceberam estar diante de um relato factual, verdadeiro. O livro tinha muita mentira nos livros descritos por outros cronistas, e o do Hans Staden era de uma precisão impressionante, tudo de fato tinha acontecido. No entanto, o livro, como só ia acontecer aqui nos Tristes Trópicos, demorou muito tempo pra chegar no Brasil. E quando chegou, a primeira tradução em portuguesa é de 1892 e é desastrosa. Ela foi feita por um dos sócios, eméritos, sócios do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que era o Tristão de Araripe Júnior. Mas ele era chefe de polícia, pô, chefe de polícia! Ele também era advogado, pô, advogado, e ele também era desembargador, ah, desembargador ainda vá, cê sabe, o canal Buenas Ideias adora desembargadores, é uma classe eleita. Mesmo assim, o doutor Tristão de Araripe Júnior fez um trabalho horroroso, a tradução é muito ruim, não só a tradução dele, porque ele se baseou na tradução francesa, que também já era ruim. E nem mesmo as notas que ele copiou de uma outra edição inglesa feitas pelo Richard Francis Burton, aquele maravilhoso viajante que algum dia receberá um episódio só pra ele, aqui não vai cair no Enem, blá blá blá, você já sabe, talvez eu grave hoje o episódio sobre o Francis Burton, ele teve, ele fez essa, essas notas, e as notas foram publicadas, mas mesmo assim não salvou o livro de tão ruim que ele era. Mas daí, oito anos depois, em 1900, inclusive o livro foi lançado no dia primeiro de janeiro de 1900, uma tradução de um botânico suíço que veio ao Brasil, Albert Lofgren, e aí sim, essa é uma boa tradução, feita do original alemão, e ainda tem notas do Teodoro Sampaio, um engenheiro baiano, historiador, pesquisador e engenheiro negro, um cara inacreditável, que merece algum dia também, vai ter um episódio aqui, Teodoro Sampaio, um dos meus historiadores favoritos do início do século XX, que fez as notas do livro. E essa tradução do Lofgren, ela foi feita direto do original alemão, de uma versão de 1557, que tinha sido adquirida pelo Paulo Prado, pelo Eduardo Prado. O Eduardo Prado era um ricaço, no tempo que rico lia no Brasil, e que era um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, e que era um cara chique, fino, letrado, e um bibliófilo, um cara que comprava edições originais. E ele que cedeu essa edição original pro Albert Lofgren traduzir. Só que mais importante do que isso é o fato de que o Eduardo Prado era pai do Paulo Prado. E o Paulo Prado era um calfeicultor, também rico e barará, que adorava a cultura, que morava em Paris, que escreveu um livro muito importante chamado O Retrato do Brasil e que, acima de tudo, foi o financiador da Semana de Arte Moderna de 1922. Foi o cara que bancou, foi o mecenas, foi o cara que deu um dinheirão pro Oswald Andrade, pra Tarsila do Amaral e pra essa turma toda, Heitor Villa-Lobos, fazerem aquele grande e marcante Semana de Arte Moderna, aquele festival, no Teatro Municipal. Então se supõe, mas é óbvio que foi, embora seja só uma suposição, não há provas diretas, que foi ele que deu a versão traduzida pelo Lofgren, pra que a Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade lessem esse clássico incrível. E foi a partir dessa leitura que a Tarsila do Amaral, que ficou muito impressionada com o fato de que Hans Starrin dizia que o prisioneiro tinha que entrar pulando na tábua e dizer vossa comida chegou pulando, foi baseado nessa passagem e nesse livro que ela fez aquela extraordinária pintura o abapuru, o comedor de gente, o quadro mais famoso da história da pintura brasileira. O quadro que fez com que o Oswald de Andrade se inspirasse a lançar o movimento antropofágico e o movimento do pau-brasil, baseados nessa leitura que eles tiveram enlouquecedora do clássico do Hans Starrin, né. E você sabe quem odiava os modernistas, quem criticava os modernistas e sempre falava mal dos modernistas, né? Claro, tu sabe, o Monteiro Lobato. Só que o Monteiro Lobato também ficou vivamente impressionado pelo livro e em 1925 ele resolveu fazer uma adaptação infantil do livro. Ele traduziu ou adaptou talvez possivelmente até da própria tradução do Lofgren e lançou um livro chamado O Meu Cativeiro entre os Índios do Brasil, na qual a Dona Benta, a Emília, a Barará, recontam a história do Hans Starrin. E é muito incrível porque ele diz o seguinte, qual é o livro mais popular do mundo? O livro mais popular do mundo é Robinson Crusoe, né, Robinson Crusoe. Só que as aventuras do Robinson Crusoe são fictícias e as do Hans Starrin são ainda mais incríveis e acima de tudo verdadeiras, né? Então ele dizia, esse livro tem que ser posto dentro da sala de aula, as crianças têm que ler esse livro, as crianças vão mergulhar na história do Brasil Colônia de um jeito como nunca mergulharam, até o advento do canal Buenas Ideias, com esse livro, que era verdade, né? Bom, mas daí mesmo assim em 1941 saiu uma outra edição bem boa também, traduzida pela Guiomar Carvalho Branco, Carvalho Branco, é isso? Guiomar Carvalho Branco? Acho que sim. E o Assis Carvalho Branco, que era... Carvalho Franco, animal! Guiomar Carvalho Franco e o Assis Carvalho Franco, que era um grande pesquisador dos Bandeirantes Paulistas, que fez uma belíssima introdução, a tradução da Guiomar nem é assim tão espetacular, mas as notas do Assis Carvalho Franco são porque ele vincula a presença do Hans Starr no Brasil com a expedição do Juan de Sanabria, que é uma expedição que se tivesse vingado toda a história do Brasil teria sido diferente, porque os espanhóis iriam ocupar o sul do Brasil que de fato pertencia a eles. Mas o que interessa é que mais ou menos nesses anos 40 também, o Cândido Portinari, cara, o Cândido Portinari faz 26 gravuras baseadas nas gravuras originais do Hans Starr. Inclusive se diz que os esboços originais foram feitos de própria mão pelo Hans Starr lá em 1557. São esses que estão aqui nesse livro aqui e que você depois vão... todo mundo já conhece. São esses aqui ó. Teriam sido feitos à mão pelo próprio Hans Starr ou sob orientação dele. Mas o que interessa é que depois dele ter publicado isso em 1557, esses esboços chegaram nas mãos do grande gravador Theodor de Brahe, o maior desenhista daquele momento de livros históricos ali na Europa. Em 1592 o Theodor de Brahe fez essas gravuras que agora vão entrar aqui em tela cheia e vão ficar desfilando. E você vai ver isso agora com o fascínio beirando a morbidez, todos os detalhes do banquete antropofágico, da prisão do Hans Starr, detalhados pela pena meticulosa e maravilhosa do Theodor de Brahe, baseado nos gravuras originais do próprio Hans Starr, se supõe. E aí o Cândido Portinari faz também essa revisão incrível, né? E não por acaso o Portinari e os modernistas influenciaram o cinema novo brasileiro. E aí em 1971, no auge, no auge não, né? Mas assim, quando o cinema novo ainda tinha grande importância no Brasil e no mundo, o Nelson Pereira dos Santos, brilhante, maravilhoso diretor, que foi inclusive o primeiro cineasta a fazer parte da Academia Brasileira de letras, porque os filmes dele, muitos deles eram baseados em livros, né? Inclusive, claro, Vidas Secas, né? Que é um clássico maravilhoso, Memórias do Cárcere, baseado no Graciliano Ramos, né? Também no Graciliano Ramos. Ele filmou Como Era Gostoso o Meu Francês. E embora se chame francês no filme, na verdade, cê sabe, blá blá blá, que é baseado no Hans Starr. Então cê vê toda a repercussão que esse livro teve no Brasil e na historiografia brasileira. Agora só falta você ir até a livraria mais próxima, comprar o livro de Eduardo Bueno. Ah, não, 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 assim, eu não vou falar desse livro aqui, textos contraculturais. Comprar essa versão espetacular desse livro, não tô brincando, o prefácio é meu, a tradução é direta do alemão, do Angel Bodjasen, depois apareceu o nome dele certinho aqui, eu ridiculamente pronunciei mal, é uma puta tradução, é super legal, traduzido direto do alemão, com esse prefácio meu, com notas, cara, é uma história incrível. E essa história deixa claro, mais uma vez, que um país tem que ser feito com homens e livros. Como o primeiro artigo tá em falta do mercado, recorra aos livros de Eduardo Bueno. E você pode ler e ver o canal ao mesmo tempo, chega, acabou, fim, enche meu saco. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações, mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, ah, então você vai ter que ler.